Um cobrador foi preso na manhã desta quarta-feira suspeito de incendiar um ônibus depois de uma greve motivada pelo atraso nos salários. Esse caso aconteceu em dezembro do ano passado. Veja só. O trocador foi preso enquanto trabalhava na manhã desta quarta-feira. Os policiais da Delegacia de Investigações Criminais de Guarapari tinham mandado para ele. O jovem de 21 anos não teve o nome revelado pela polícia. A delegada responsável pelo caso conta que ele foi identificado através de imagens de vídeo monitoramento do entorno da garagem da empresa. Há também o registro do suspeito comprando a gasolina utilizada para atiar fogo no coletivo. Começamos a buscar imagens do entorno e com essas imagens e algumas informações também pela própria empresa sobre a situação que estava acontecendo no momento de salários atrasados. Então nós desconfiamos que poderia ter algum envolvimento de funcionário. E essa tese acabou se confirmando. E com as imagens e com a tese da possibilidade de ser funcionários, nós conseguimos chegar até o suspeito. O incêndio no ônibus aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, na frente da garagem da Lorenzucci, em Muxaba. Funcionários da empresa estavam com salários atrasados na época. A delegada conta que o trocador chegou a confessar a autoria do crime. Ela disse que ele estava sob o efeito de drogas quando colocou fogo no ônibus e que o desespero por conta das contas atrasadas também o fizeram a tomar esse ato extremo. Ele confessou, disse que cometeu esse crime porque ele estava muito apavorado por conta de dívidas, por conta do salário atrasado e que ele perdeu a cabeça e acabou cometendo esse crime em concurso com uma outra pessoa que está sendo investigada. Nas imagens, junto do trocador, aparece um outro homem. A delegada disse que esse rapaz já foi identificado, mas ainda não foi preso. Nós estamos alinhando esses últimos detalhes, então para não comprometer as investigações, a gente vai deixar isso para um outro momento. O trocador preso foi autuado. De acordo com a delegada, foi encaminhado para o CDP de Guarapari e pode pegar mais de 10 anos de prisão pelos crimes cometidos. Pelo dano duplamente qualificado e pelo crime de incêndio.